O dia que o Luffy saiu na porrada com o Goku Eles estão em um torneio Quem vencer leva um pedaço delicioso de carne pra casa Mas se eles saírem da arena eles perdem Então a porradaria começa O Goku dá um soco na cabeça do Luffy Mas só acaba esticando ele O Mr. Satan no meio fica em choque O Luffy contra-ataca com a cabeçada Mas o Goku defende Então o Luffy usa seu Gear 2 Mas o Goku consegue tancar Depois de muita pancadaria Luffy usa seu Haki E Goku se transforma O Mr. Satan sai vazado do meio Então o Goku vai mandar um Kamehameha O choque dos golpes foi tão grande Que destruiu a arena toda Quem acabou ganhando foi o Mr. Satan As ideias mano são maluquice em One Piece